Olá, meu nome é Aldemir, que é o Dança. Olá, eu sou a Ana. A gente vai continuar vendo os passos da Carina e do Tadinho. Os trechos que a gente está agora, está no trecho, está logo depois do Tadinho. A gente pode abrir a Bicadinho. E daqui, a gente fez lá aquela parte de pegar uma cana invertida e tudo mais. Mas quando a gente parou com a dama, ele ia lá. Daqui a gente não teve boa dama, praticamente, que agora é o que eles fazem. A gente leva a dama. O cavaleiro vai, só que a gente desiste de fazer a balança com a Bicórdia. A gente volta e a gente faz novamente. Só que agora sim, fazendo a Bicórdia. Vamos de novo, só esse trechinho. A gente, novamente, a gente faria a balança com a Bicórdia. A gente tate no meio, a gente traz a dama, leva, volta, abre de novo. Lembra um pouco a transa. É como se o Lúdia faz uma balança com a Bicórdia. Mais uma vez. Então, vamos de lado. Leva. O cavaleiro vai para frente. Redorna. Volta. Traz a dama. E sai. Ok? E daqui, quase um. Tinho. Tá bom. Tardinho, gente? Mais um movimento dos passos do Dadinho, da Karim. E quer fazer, faz a base, tira a dama de lado e a gente vai entrar em uma salva. Só que essa salva, a gente vai entrar, a gente vai cavaleiro, caminhar de costas. A gente vai atrás da dama. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Ok? Ok. Mais um. Mais um movimento Partindo dessa fotografia Vai cair com o ladinho Daqui O que a gente vai fazer Está na base Onde que eles estão aqui na perna? Eles aqui, saindo da base Eles vão fazer um salto O salto passa com vocês já viram Com a gente A gente gira a dama E volta com ela Na base Só que agora Na hora de fazer esse cheiro com a dama Eu trago a dama para mim E ando para trás Junto com ela Abraçando Chegou aqui Eu vou entrar na frente dela E fazer base Mais um trabalho Abraço a dama Desce a base Eu faço um ladinho Tic, tic, tum Chegou esse ladinho Eu vou entrar Chama de giro Parece um pião Não é São três marcações no chão Eu faço Um Dois Três Aqui é importante Que a marcação Ela sai Com a perna esquerda Ela é bem disflexionada Levantou a dama A gente vai entrar Uma dor que parece Com que ele cabia Só que Na hora de fazer esse passo A gente já vai fazer Uma direta Para cair Para que ele tenha Tais Como assim E entrando numa escova Fazendo Um Dois Três Chegamos aqui A gente vai fazer Uma escova Mesmo agora Então a gente faz Um Dois Três Marcou a escova Sai Devolando a outra vez Com o patai Que entra Na base Então Tiquiti Tiquiti Levou de lado Traz a dama Entra na frente Faz o cidadinho Faz esse giro Entra nessa pescaria Um Dois Três Faz a escova Um Dois Três E sai Vai Mais uma vez Tiquiti 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 Anda Tiquiti 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 Ok Mais um movimento, que a gente vai pisando, da comodografia da carinha, fez a mata, fez o gancho, e eu dizendo um elástico, o que vai ser um elástico, leva a dama para trás, não tem intencionado, não tem braços flexionados, e aqui, a gente vai trazer a dama, só que agora a gente vai trazer a dama só para ela caminhar, e vai entrar com ela, um, dois, três, daqui, ali faz um balanço, sai e volta, e acabou o movimento, chiqui 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 chiqui, agora traz para ela, andando, andando, sai de lá, e acaba, ok? 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 1 1 1 2 2 2 2 1 3 5 Obrigado.